Olá, eu sou o Bruno Galhardi e esse é o Minuto B3 de quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. Confira agora o que aconteceu de mais importante na Bolsa de Valores do Brasil. Você já ouviu falar sobre a BSM? Ela é uma empresa integrante do grupo da B3 que é responsável pela supervisão do mercado de Bolsa de Valores. Todas as operações feitas na Bolsa de Valores são fiscalizadas pela BSM. Um dos produtos da BSM é o MRP, o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos. O MRP é um fundo que pode ser acionado para qualquer investidor que busca ressarcimento por prejuízos causados por falha ou indisponibilidade da corretora. E se a sua corretora falir, o MRP também pode ser acionado. Inclusive o site da BSM recebeu algumas atualizações recentes com informações sobre o correto acionamento do MRP e até um passo a passo para que você preencha de forma correta a sua reclamação direcionada ao fundo. Se você tem dúvida sobre a BSM ou MRP, fica a dica. Acesse o site bsmsupervisão.com.br e confira os detalhes do acionamento do MRP. A B3 anunciou hoje o resultado de mais uma ação da campanha Um Só Time, que mobilizou funcionários da Bolsa, amigos e familiares para a doação de cestas básicas, com o objetivo de atenuar os impactos da pandemia. Somando as doações da equipe da B3 e da própria companhia, foram arrecadados R$ 2 milhões. Esse dinheiro se transformou em 34 mil cestas básicas, que foram encaminhadas para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Desde o início da pandemia, a B3 Social, organização que cuida do investimento social privado da B3, já mobilizou mais de R$ 60 milhões, que foram destinados para a atenuação dos impactos da Covid-19. O Ibovespa hoje fechou em alta de 0,3% aos 124.366 pontos, a maior alta do dia foi da Edux, empresa do setor de educação, que acumulou alta de 6,67% nas suas ações. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta-feira no B3Cast, nosso podcast que está disponível nas principais plataformas, no canal da B3 no YouTube e nos perfis das redes sociais da Bolsa. Boa noite, bons negócios e até amanhã! Sous-titrage Société Radio-Canada